Fala aí galera, mais uma vez aí com vocês aí ó, seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí, vocês gostando, dá aquele joinha, dá aquele like, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, comentários, críticas, é tudo aceito, valeu? Mais uma vez aí, mostrando o serviço pra vocês aí, vou vir aqui pra um terreno aqui do Rio Sul, aqui no Pilar, fazer uma obra aqui, entendeu? Agora eu tô esperando o rapaz liberar a área aqui pra mim, tampar aqui essa beirada, tirar a lama que tá aqui, tampar o poço que tá aqui, que tava da perfuratriz, entendeu? Aí conforme o desenvolvimento de serviço aí eu venho aqui mostrar mais alguns pedaços do vídeo pra vocês, valeu? Daqui a pouco eu volto, hein? Um abraço. Finalizando a primeira parte do vídeo aí, entendeu? Mostrando pra vocês aí ó, foi feita uma escavação aqui, o sol tá atrapalhando um pouco, entendeu? Feita uma escavação aqui, planado o material aqui em cima, a escavadeira já tá parada, né? Por causa do horário, acertado um pouco o chão aqui, feitas as camadas, mesma coisa do lado de cá, ó, aqui vai ser cisterna, então lá uma sal danada aqui, ó, aqui vai ser cisterna, aí daqui pra lá a gente tem escavação, entendeu? E eu planei aqui também, joguei uma camada de 50cm, compactei com a esteira, joguei uma camada de mais 50cm, Valeu galera? Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal, não esqueça de sinalar o sininho de notificações, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Valeu galera!